Muito boa noite, que Deus abençoe você. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e estamos aqui juntos para mais uma oração especial da noite. Que Deus abençoe você que tem orado comigo aqui todas as noites, que tem unido a sua fé com a minha. Mas antes da oração, eu tenho uma palavra vinda do céu para você meditar aí no seu coração, para você guardar essa palavra e ter uma noite abençoada. Salmo 49, versículo 8 que diz, por mais dinheiro que uma pessoa tenha, isso não garante, que ela nunca vai morrer, que ela vai viver para sempre. Nós vamos orar nessa noite para Deus abençoar você, para Deus te guardar, para Deus te proteger, porque é muito claro que nós precisamos da presença de Deus. Como diz a Bíblia, a pessoa pode ter muito dinheiro, mas isso não garante absolutamente nada. A pessoa, por sua vez, pode até ser pobre, mas tendo o Senhor Jesus dentro do coração dela, as portas estarão sempre abertas. Então vamos orar. Fica comigo aqui, por favor, até o final dessa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador, é no nome de Jesus Cristo que agora nós nos colocamos diante da Tua santa e da Tua grandiosa presença. Estamos aqui, meu Pai, unindo a nossa fé para buscar o Senhor, para buscar o Teu Espírito, para buscar o Teu poder. Muitos que estão agora aqui comigo orando, não têm dinheiro, Senhor, como diz a palavra, mas têm o Senhor. Porque a quantidade de dinheiro que uma pessoa tem, não garante que ela vai viver para sempre, que ela não vai ter problemas, que o mal não vai entrar na vida dela. Mas a única coisa que garante a nossa vida eterna, a nossa felicidade e a nossa proteção, é quando nós entregamos ao Senhor a nossa vida. É quando entregamos a Ti o nosso coração de verdade e nos tornamos seguidores, discípulos do Senhor. Então, meu Pai, venha nessa noite ao encontro dessa pessoa. Venha nessa noite, meu Pai, tirar, meu Deus e meu Pai, essa dor que ela sente na alma. Venha tirar, meu Pai, essa dor do desprezo, essa dor da rejeição, essa dor de não poder dar o melhor para os seus familiares. Venha nessa noite, meu Pai, enxugar as lágrimas dessa pessoa que tem chorado, tem sofrido, tem vivido angustiada, tem vivido oprimida. Venha, meu Deus, trazer a paz para dentro de casa. Venha ajudar esse casal que estão desesperados por causa da vida financeira. Tudo acabou, todo o dinheiro acabou. Abriram um negócio e agora está tudo complicado. E eles estão, meu Pai, confusos, eles estão perdidos. Deus, eles não sabem o que fazer. Meu Deus, ajuda essa pessoa. Ajuda os que estão sofrendo. Ajuda os que estão angustiados. Ajuda aqueles que nessa noite estão chorando sem saber o que fazer. Eu não sei como está essa pessoa agora. Eu não sei como é que ela vai dormir nessa noite, meu Pai. Mas uma coisa sei que amanhã será outro dia. E com o outro dia vai vir novas oportunidades. E o Senhor estará iluminando os caminhos dessa pessoa. E abençoando. Abençoa que todos os pedidos de oração que são aqui deixados, meu Pai, nos comentários do canal. Que cada pessoa que deixa o seu pedido, ela possa ter a resposta do Senhor. Abençoa também todos os sustentadores da obra de Deus. Aqueles que têm feito a obra do Senhor. Nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos nessa noite certos de que o Senhor já está abençoando. Em nome do Senhor. Em nome do Pai. Em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo. E você que crê, diga, eu creio. Respira fundo. E diga, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Eu tenho a certeza que Deus já está abençoando você nessa noite. Se você é uma pessoa que sente o chamado, sente o desejo de ajudar o próximo. Você pode se tornar um sustentador, uma sustentadora da obra de Deus. Nós temos esse grupo que ele é muito grande, né? São milhares espalhados por todos os cantos de sustentadores da obra de Deus. O sustentador é aquele que compartilha as orações aqui do canal. Com os seus grupos no WhatsApp, no Telegram, no Instagram. Compartilha lá no Facebook. Compartilha com quem está sofrendo. Para você ser um sustentador, uma sustentadora, a primeira coisa, você escreve aqui nos comentários do canal, o seu nome. E aí, a frase, eu quero ser um sustentador, uma sustentadora da obra de Deus. Aí, eu vou colocar o seu nome aqui no livro que está comigo aqui, dos sustentadores. E a segunda coisa que você faz, é a partir de hoje. Quando você ouvir uma oração aqui do canal, e isso a gente está aqui todos os dias, você imediatamente depois de ouvir, você já compartilha com todo mundo. Os grupos que você participa, grupos aí do WhatsApp, todos os grupos. Compartilha no status do WhatsApp, compartilha lá no Facebook, no Instagram. Você que tem lá o Telegram, você que tem qualquer outra mídia social, você compartilha. Assim, muitas pessoas serão abençoadas através das orações. E a partir do momento que você é um sustentador, Jesus vai cuidar de você. Pois ele disse, a árvore que dá fruto, Deus limpa para que produza mais fruto ainda. Então, se você sente no coração, faça isso agora mesmo já, escrevendo o seu nome aqui, e começando já a compartilhar essa oração. Eu vou ficando por aqui, não esqueça de dar o seu like. Amanhã, eu vou estar de volta no mesmo horário, com mais uma oração da noite especial. Fica com Deus, Deus abençoe você. 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 Legenda Adriana Zanotto